O chefe do suco de cicônia pede à população que evite cortar árvores. O pedido foi apresentado pelo chefe do suco de cicônia em Manatuto, Mateus da Costa Marçal. O líder comunitário disse que alguns habitantes no local cortam e queimam as árvores. Pede por isso a intervenção do Serviço da Florestas para identificar os cidadãos que cortam as árvores. Segundo Mateus da Costa Marçal, o suco afeta sempre as inundações durante a época das chuvas. Preciso reforçar o controlo. Relativamente à questão à guarda florestal do posto administrativo de Natarbora, Luís dos Reis afirmou que a população deve pedir licença antes de cortar as árvores. As árvores que foram cortadas pelos residentes localizam-se perto da ribeira de Adilor. Aurelia Madeira, na reportagem.